Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Vamos então parar de conversar e vamos ao que interessa que é fazer capas de almofada super rapidinho com tricoline. Eu estou usando aqui os tricolines que eu recebi lá da Rosa Tecidos. Ela vende caixas agora de tricoline com várias estampas, gente, uma mais linda que a outra. Vale super a pena vocês darem uma olhadinha. Vou deixar aqui embaixo no box de informação para quem quiser adquirir as caixas de tricoline. Tem caixa de tricoline, renda, viscose. Entra lá no site dela e dá uma olhadinha, tá? Eu já tenho um vídeo aqui mostrando a caixa que eu recebi. Bom, para fazer, então, as capas de almofada, gente, você vai pegar e vai cortar dois pedaços de tricoline na estampa que você preferir. Eu vou fazer tamanho padrão de almofada, mas se a sua almofada for diferente, então você tira a medida e faz. O tamanho padrão é 40 por 40. Então, eu cortei dois retângulos de 41 por 41, porque eu deixei uma margem de costura aí de 1 centímetro. Vou precisar de um zíper. Eu não tenho zíper no tamanho, ó. Ele é bem maior, não tem problema. Eu vou costurar e depois, quando eu chegar aqui, eu corto essa parte sem problema, tá? Vamos, então, começar primeiro pelo zíper. Ó, você vai pegar aqui o seu tricoline e o seu zíper. Eu estou usando o zíper invisível, gente. Estou usando tudo que eu tenho em casa, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, o meu zíper, ele abre, tá com o puxadorzinho pra cima. Então, eu vou vir aqui e vou posicionar aqui, olha, na beiradinha e vou abrir pra ficar mais fácil na hora de eu costurar. Se você não tiver prática, alfineta tudo o zíper aí pra não correr e você... E você não tem que desmanchar todo o trabalho. Só passar agora uma costura aqui pregando o zíper. Vamos pra máquina. Então, ó, preguei de um lado, tá vendo? Ficou certinho. Vou vir aqui com a minha outra estampa e vou posicionar aqui dessa forma, olha. Dobrar a pontinha, ó. Fio, dobrar a pontinha, aí eu abro o zíper. Abro aqui, que eu já sei onde tem que costurar. E passar uma costura aqui, olha, pregando o zíper nessa parte aqui, tá certo? Tá certo? Ó, costurado os dois lados no zíper. Vou deixar meu zíper um pouco aberto. Vou vir aqui e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar agora uma costura, gente, fechando todas as laterais. Inclusive, aqui, olha, a parte de cima aqui do zíper, você também fecha, passa devagarzinho na máquina, fecha aqui, olha. Toda a volta, essa parte aqui que sobrou, no meu caso, do zíper, eu vou cortar e a capa de almofada já vai estar finalizada. Bora pra máquina agora, só fazer essa costura em toda a volta que já vai estar tudo acabadinho. Então, tá aqui, pessoal. O resultado final, já coloquei a almofada dentro. Olha que facinho, tá vendo? Eu só virei depois, ó, do outro lado. Então, você pode usar aí as estampas que você preferir, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse jeito bem simples que eu trouxe pra fazer a capinha de almofada. E eu espero vocês em um próximo projeto.